E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? É claro! Eu tô de boa, tô de boa mais ou menos, por quê? Galera, é o seguinte, hoje eu vou dar um rolê com a minha moto, só que hoje eu acho que tá se acabando já os rolê com a minha moto. Pra mim sair aqui de casa, eu tive que mangueirar a minha outra moto e tirar um tantinho assim de gasolina pra colocar na XJ. A XJ tinha um pouquinho de gasolina assim, mas não dava mais pra arriscar sair de casa com aquele tanto. Graças a crise que a gente tá passando aí no país, devido a esse governo que a gente tá tendo. Esse governo lixo. É verdade. E eu fiquei sabendo que tá chegando gasolina aqui na minha cidade, nenhum posto tinha. Inclusive, até no vídeo anterior eu mostrei pra vocês que não tem gasolina aqui em Londrina, fiz até um vídeo brincando sobre isso. E agora chegou a notícia aqui no WhatsApp que tem gasolina. Então, vamos ver o jeito que tá a minha cidade agora que chegou a gasolina. Vamos ver o que que eles tão fazendo, vamos ver o que que eles fazem na hora que chega a gasolina na cidade. Eu aposto, mano, que deve tá lotado. Mas, só indo lá mesmo pra gente ter certeza. Lembrando, galera, que eu apoio totalmente os caminhoneiros nessa greve e eu não vou comprar gasolina no posto enquanto não tiver uma resposta concretizada. Enquanto a greve tiver rolando, eu não vou comprar gasolina. Bom, vamos sair daqui agora só lembrando de uma coisa. Pra você que não tem a camiseta ou a blusa do canal, vai no meu site que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição, garante a sua camiseta ou a sua blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Beleza? Bom, vamos lá então. Fiquei sabendo aí que ia chegar a gasolina aqui em Londrina. Foi o que eu fiquei sabendo. Fiquei sabendo que ia chegar a gasolina. Vamos passar ali perto do posto de gasolina, só pra nós ver o jeito que deve tá a fila. Você vê, na hora que chega a gasolina aqui em Londrina, o que que acontece. Olha isso. É que o negócio já vem de longe. Tem um monte de carro, um monte. Tá tudo no acostamento aqui. Aqui beleza, tá tudo no acostamento. Mas ali, ó, já tá fazendo a curva. Parece cena de filme. Gasolina chegou, todo mundo tá indo abastecer. Todo mundo mesmo. Aí fica meio complicado, né, gente? Pro governo pegar e melhorar o preço, né? Se tem gente que vai lá abastecer. Olha isso. Olha isso. Olha o tanto de carro. Mano do céu, tem muito carro. Tá dando a volta nesse quarteirão inteiro. Caramba. Olha. As marchas da XJ não... Não pega a fila inteira do negócio. Tem fila aqui ainda. E eu vou falar a verdade. A fila vai começar a seguir por ali. Os caras vão começar a fazer fila ali daquele lado, ó. Ah, não, já virou aqui, ó. Ah, ué, mas como assim, gente? Essa eu quero ver. A fila tá dobrando o próprio quarteirão. Daqui a pouco a fila vai chegar pelo lado do início do negócio. Mano do céu, que bizarro, velho. E aqui por quê? Não pode retornar aqui. É, só tem dois carros ali, ó. Depois que vira a esquina. Não chegou aí. Aí estão pra frente, não. Vamos lá no posto da rotatória da Avenida 10. Dezembro de Londrina. Pra quem não conhece, é uma das avenidas, assim... É uma das principais rotatórias daqui de Londrina. É a rotatória da rodoviária. E lá tem um posto que... Foi um dos postos que mais lotou. De gente. Na hora que deu isso aí. Então vamos... Vamos passar por lá. Vamos lá e ver. Esse posto aqui tá tudo fechado também. Já tá escrito logo uma... Numa placa ali. Não temos combustível. Eu também não. XJ tão... Tá na reserva. E agora eu quero lançar uma pergunta aqui muito séria pra vocês. Pra quem tem XJ e pra quem não tem. Pra quem tem XJ é... Quantos você já conseguiu andar na reserva com a XJ? E pra quem não tem, galera, é que a XJ, quando ela entra na reserva, ela anda mais aí uns 50, 60 quilômetros. Eu já tô a 102 quilômetros na reserva. É muito quilômetros. Mas sabe por que é tanto quilômetros assim? Porque... Eu vou colocando gasolina. Eu coloquei duas vezes já a gasolina que eu tirei da Today. Na XJ. E aí por causa disso... Não sai da reserva. E aí vai marcando. Aqui, ó. Mais um posto aqui. É lotado. Lotado. E esse aqui o negócio tá até interditado. Tem umas viaturas ali dentro. E eu acredito que esse posto aqui... Deve ser só pra polícia ou não? Acho que não, hein, mano. Que o negócio ali... Falar pra você. Tá aberto aí. Ó a fila aqui, doido. Não tem fila não. Você aqui pensa. Olha o tamanho da fila. Nossa senhora. Tem muito carro na fila pra abastecer, mano. Tem muito carro. Muito carro mesmo. Você gosta de estar, tipo... Tá fora do comum. Estão dando um salve ali. Um salve! Vocês podiam estar na rua gritando. Fazendo manifestação. Junto com o povo que tá lá na Higienópolis. Daí seria legal. E a fila continua aqui, mano. A fila tá pegando a avenida inteira. Tá pegando a avenida inteira a fila. E é uma vinha expressa. Não é nem uma vinha pequena. É uma vinha grande. Pegou inteira. Vamos ver o jeito que tá o posto lá da rodoviária. Que eu ainda não cheguei aonde eu falei pra vocês que eu tava indo. Que é lá no centro. Estamos chegando aqui. Bem no centrão aqui. Vamos ver o jeito que tá o negócio aqui, por aqui. Falaram que tinha gasolina no posto. Olha tanto de gente. Já deu pra ver. GoPro ainda não vai mostrar. Mas ali na hora que chegar, filho. É isso que acontece. Na hora que chega a gasolina da nossa cidade. O negócio fica assim. Ih, botaram fogo num carro ali, mano. Tá, pega. Uma fiorina ali, ó. Pegou fogo. Eita, pega. Botaram fogo na fiorina. Ou foi incendiada. Que tá no mesmo. Agora eu não sei pra que lado que eu sigo aqui, tio. Vamos reto. Vamos reto aqui no negócio. Olha o tanto de moto. Tem moto pra... Tem moto, hein, tio. Tem moto, hein. Eita, pega. Eita. Olha a fila aqui virando aqui, ó. Pros carros. Aqui pros carros. As motos tá tudo junto, ó lá. Na moto tá um bolo louco. Tá um bolo louco total nas motos. Nossa senhora. Será que isso aqui dá pra todo mundo? Falaram que iam liberar 100 reais por carro. Não é aquela conversa, né. 100 reais por carro. Pra pessoa normal. Daí chega o amigo do fulano, do ciclano, do beltrano. O cara vai e leva um tanque de graça. É, acho que de qualquer jeito os caminhoneiros não vai desistir não, hein. Vai continuar aí no negócio. Tem mais gente aqui, ó. Tem gente pra caramba no negócio. Você é louco. Cheio de polícia. Polícia vai todo lado, filho. E a Fiorino ali, ó. Em chamas. Os caras tá bravos. Os caras não tá felizes com o governo não. Meteram fogo na Fiorino. Tacaram fogo na Fiorino. Vamos por aqui, porque... Daí a gente já passa pela Avenida Higienópolis. Lá tem um posto de gasolina que foi um dos primeiros que eu acho que chegou gasolina no meio dessa confusão. Vamos ver o jeito que tá por lá. Vamos ver. Ó o maninho chamando no grau ali, ó. Ih, caramba. Mano, tem gasolina pra alcançar, mano. Nossa senhora, mano. Quase que o maninho foi pra valeta ali, tio. Deu um grau ali, o cara do HB20 fechou ele. E ele pulou pro canto ali, ó. Ô, louco. E agora o que a gente faz, né? A gente pega e coloca e bota na manguela, porque senão não vai acabar a gasolina aqui, né, mano. Já pensou se acaba a gasolina? Ó, posto fechado ali, ó. Nem entra ali nada. Nem a conveniência tá aberto. Diazinha da conveniência aí tá de férias. Tá de folga. Vamos ver o jeito que tá por aqui. A aula não tá tendo mais, né? A aula tá suspensa. Então... O trânsito do horário não existe. Esse trânsito aqui, com certeza, é tudo pessoa atrás de gasolina. Tudo não, né? Mas é uma grande parte, velho. Pode ter certeza, quer ver, ó. Se aquele posto ele estiver abastecendo qualquer coisa, não vai encontrar a fila por aí. Não vai encontrar a fila em algum lugar. Ali, ó. Já encontramos a fila. A fila é descendo a rua, ó. A fila é descendo a rua. Tá vendo, ó? Descendo a rua, descendo... E descendo muito ainda, tá? Não é pouco, não. A fila é descendo a rua. E a fila é grande, meu amigo. Mais fila, 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 fila. E é isso que acontece, mano. Voltou a gasolina, o povo... Gromera mesmo em cima. E... Sem dó, ó. Olha aí, tanto de carro, de moto aí, mano. Pra abastecer. Saiu todo mundo pra rua. Agora saiu todo mundo pra rua. Aí fica complicado, hein. Mano do céu. Quanta gente. Quanta gente. Não sabe nem se tem gasolina ainda nesses postos. Será que tem gasolina? Os mano, ele deu um salve, um salve. O negócio tá feio, filho. O negócio tá... Ué! Você quer tirar selfie? Tira selfie. Tira selfie. Ela fica louca. Meu vídeo não fez isso. É nóis. Os loucos da cabeça tá sempre junto aí nos rolê. Aparecendo aí pra todo canto com nóis. Agora, o negócio é... O negócio é... Fazer o que eu falei mesmo. Voltar pra casa. Né? E... Vamos guardar nosso restinho de gasolina aqui. Porque... Nessa fila aí, enfim... Eu não entro. E nem a pau. Então, vamos nessa aí. Vamos lá pra casa. Vamos lá pra casa. Bom, galera. Vocês viram aí o jeito que tá o negócio, mano. A situação aqui em Londrina tá tensa. E, mano, o posto tá lotado de gente. Tem muita gente abastecendo. Eu já voltei aqui pra casa. Vou tentar economizar aquele pouquinho ali pra gente ir pra academia, né? Porque a gente é fit. E, bom, vamos indo nessa. Não esquece de deixar o like. Então, aí, se você gostou do vídeo. Se você quiser que eu faça mais conteúdo assim, deixa seu comentário aí abaixo que eu vou tá lendo todos os comentários. Lembrando, galera, não esquece também de me seguir no Instagram, que é Mike Moraes, porque eu tô sempre postando coisa nova lá da minha rotina, beleza? Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! E aí E aí